Oh, I would carry you over, fighting water for your love O que é isso? Ah, lá está ele! Ah! 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 Nossa, que portinha tão pequena! Ah! 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 Consegui! Estou no tamanho certo! Ah! 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 Você é a Alicia? Sim! Oh! Sente aqui, minha querida! Você é a escolhida para retornar à coroa da Rainha Branca! Oh! Vou te levar até o castelo da Rainha Vermelha! Aqui é o castelo da Rainha! Quem é você? Sou... 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 Giovanna! É teu prazer! Gente! Vocês vão ficar no meu castelo! Obrigada! Estou seguindo! Já aguarda a gente! Vou dormir! Vamos lá para a Rainha! Vamos lá para a Rainha! Uh! É dia! Cê tá! 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 Cê tá!